A introduçãozinha demorada é essa, hein? Tá, vamos com calma que aqui tem esses olhos, eles são chatos e me causam muito dano, eu não gosto disso, ele me causou, sai, ele vai ficar me causando dores de cabeça, toma isso aqui, consegui, derrotei. Na sorte, derrotei ele, tá valendo. É horrível essa parte quando você tá com a vida debilitada. Tá, valeu. Pelo menos recuperou um pouquinho da minha vida, tá valendo. Tá, vamos recuperar o pessoal aqui com calma. O golem vai ser o único que eu vou utilizar a poção, porque pra recuperar a vida toda dele, vai demorar. Tá melhor fazer dessa forma que fica bem melhor. Tá, não consegui recuperar quase ninguém, o golem tomou dano ali. Só, sobe. Tá, aqui é bom pra farmar. Se você quiser, você pode usar esse local aqui pra farmar. É muito útil. O bom é que você consegue farmar de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita. Eles vão ficar aqui, dropando as coisinhas, aí você pode se criar. Eita. Não era pra acontecer isso, mas tudo bem. Vou ver se eles vão dropar uma vida pra mim. Ah, isso daí também é útil. Deixa eu pegar isso aqui. Ah. Pide a vida que eu não tava de olho. Pronto. O importante é que eu consegui. Não tem problema tomar um pouquinho de dano. Eu preciso, obrigatoriamente, ficar com todo mundo com a vida regular até. Tá, tomou um pouquinho de dano ali, não tem problema. Porque dá pra recuperar dessa forma. Esse daqui vai pro golem. Tá precisando. E o ratinho, só um pouquinho ele já recupera. Era só um pouquinho, mas já que resolveu entregar isso daí tudo, tá bom. Agora o jeito é ir andando e batendo. Ah, brigando. Eu tava precisando. Ah, sai. Tomou. Tomei também. Isso, boa. Pois ou mesmo. Ótimo. Acerta ele. Foi. Isso. Agora eu preciso me recuperar aqui. Vem cá. Me recupera, hein. Não vou me recuperar. Só preciso de um coração. Só isso. Um coração. Tá bom. Poção também serve. Poção também serve grandemente. Agora, quem eu vou enfrentar primeiro é a morte. O ratinho, ele também é útil, mas prefiro muito mais usar a morte. A morte não. Usar dragão contra. Ele fica um pouquinho mais garantido. Vai aparecer do outro lado agora. O importante é focar nesse. Ah, já sei. Coloca o ratinho. E dá pra ver aqui o mais rápido possível. Chega aqui com cuidado. Isso. Então, tomei dano pra perna dele. Perfeito. Se fizer assim, dá pra ir tranquilamente. Esses chefes acabam ficando fáceis por esse motivo. Ai mesmo, eu poderia passar isso aqui, né? Mais fácil. Porque ficar esperando essa introdução passar não vale a pena. Vai aparecer de novo atrás de mim, sabe? Fui destruído. Sai. Não me dropou nada. Por isso que é ruim disso. Eles não estão dropando nada pra mim. Na hora que eu fui socar ele, ele sumiu. Sai. Isso. Boa. Mas era bom dar isso daí pro dragão. O dragão precisa mais. Tá, aqui eu vou ter que ir com calma. 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 Tá, coloca o dragão aqui. Isso. Foi. Toma um pouquinho de dano, mas não tem problema. Por aí ele que tá precisando. Tá precisando mais ainda. Foi. Foi. Imaginei que eu fosse acertar. Foi. Tá, dá pra fazer isso aqui. Hum. Vocês já são um pouquinho mais chatos. Bom, é que eu posso abaixar pra poder se atacar. Então dá pra atacar os slimes. Tem alguém que tá precisando. Eu vou dar isso aqui pro golem. Vai ser muito útil pra ele. Aqui também é um ótimo lugar pra você farmar. Você pode aproveitar isso pra ficar farmando. Vale muito a pena. Tá, deixa eu ver. Tá todo mundo... Regular até. Eu vou precisar do ratinho e dele. Como eu tô num lugar que dá pra farmar... Eu vou ver se eu consigo farmar aqui. Só pra completar a vida dele. Tá bom. Tá muito bom isso. Ótimo. Perfeito. Agora vai encher a vida. E vem ele. Calma. Agora ele vai jogar isso. Mas ele vai ser derrotado. E aqui eu vou precisar de você. Agora o dragão. Eu só me dei um pouquinho mal ali com o ratinho. Mas tranquilo. Agora com o dragão. Vou precisar fazer isso aqui. É sim. Calma. Ele vai fazer a investida dele ou não? Não. Por enquanto ele tá razoável. Calma. Ah, ele fez a investida dele. Ih, calma. Não, eu me recuso. Eu me recuso a aceitar isso. Eita. Calma. Foi golem mesmo. Só pra poder finalizar. Tá. Ótimo que eu não... Oi. Como é assim? O ratinho caiu do nada ali. Faz nem sentido. Mas tudo bem. Funcionou. Isso que importa. Foi bem bizarra aquela queda ali. Tá. Avancemos. Deixa eu pular essa parte. Tá. Aqui eu vou ter que... Calma que vai vir você. Isso. Ah, não consegui. Então. Esqueci disso aqui. Ah, você tá usando muito rewind. Tá ficando chato de ver isso. Sério que tá ficando chato? Tá. Então vá no meu canal e assiste. Lá eu fazendo essa série sem usar rewind, sem usar nada deles. Eita, primo. Tá. Tá. Legal que eu fui certinho ali. Tá. Vira aqui o dragão. Tá bom. Isso. Isso. Vai passar por aqui. Agora é essa parte. Vamos testar você só pra fazer isso. Porque sim. Isso. Muito obrigado. Desce aqui. Só pra alinhar. Pra ele não cair. E vamos prosseguindo. Agora aqui... Ah, tá. Esse daí. O chefe final. O bom é que esse chefe final, ele não é tão difícil quanto ele parece. Quer dizer, ele é um pouquinho difícil. Mas nem tanto. Ele é bem tranquilo, tá? Restorei essa bolinha ali. E pronto. Primeira fase, ele só vai ficar soltando essas esferas de energia dele. Que vai causar dano na tela toda. Mas tirando isso, é de boa. Tá. Agora na segunda fase, ele vai se transformar nisso. E tem essa espada que causa muito dano. A movimentação dele é bem básica. Então não preciso me preocupar muito. Ótimo. Perfeito. Isso. Ah, não. Ótimo. Eu vou usar isso aqui pra me recuperar. Eu não me garanto. Ah, vale. Eu derrotei ele sem precisar. Ah, tá bom. Me recuperei. É melhor se garantir do que ficar arredicando e depois se dá mal. Mas a movimentação dele é bem tranquila, como deu pra ver. Tá, aqui eu vou precisar ter cuidado. Calma. Eu só não posso deixar as explosões me derrotarem. Por que se isso acontecer? Por que se isso acontecer? Por que se isso acontecer? Eu estou ferrado. E o ratinho eu vou me recusar a deixar ele tomar dano. Calma. Sobe. Sobe devagarzinho. Isso. Espera. Vem pra cá. Isso. Foi até que bem aqui. Eu só consegui desviar de muita coisa. Agora aqui eu preciso tomar... Não, volta. Aqui eu preciso tomar esse dano. Isso. Tomar esse dano, só avança. Que aí você consegue finalizar. Um ratinho é mais fácil. Porque você teria que passar ali por cima. Um ratinho. E cuidado pra não... Deixar o espinho encostar em você. E aí sim você conseguiria. Como eu falei, se você quer ver um... Eu fiz isso daí também no meu projeto lá no... Pedri que joga. Mas se você quer ver uma... Eu jogando de uma forma um pouco mais limpa e honesta. Menos aquele outro chefe. Aquele chefe... Da caveira. Que mago amarelo. Nele não tem como. Eu tive que utilizar o Rewind. Porque não dá. Mas os outros eu fui jogando um pouquinho mais honestamente. Então se você quiser ver... De uma forma mais honesta. É lá. Porque aqui eu só quero me divertir mesmo. Mas é basicamente isso. Esse foi o final de Little Samson. Um jogo muito legal. Muito divertido. E um jogo que eu acho difícil. Mas é um jogo que eu consigo zerar. Algumas trapaças, sim. Mas eu consigo zerar. E isso que importa. Jogos como Mega Man... E eu... Olha, Mega Man eu posso tentar fazer dessa forma. Digam aí se vocês querem ver eu jogando Mega Man. Só que dessa forma, obviamente. Voltando, fazendo essas coisas. Que aí eu posso... Pensar em talvez fazer um projeto... Aqui pro canal da Elite Clássicos de Mega Man. Mas eu não garanto nada. Até porque eu sou péssimo em Mega Man. E vocês vão escolhendo se querem que eu jogue com ultrapassas ou sem ultrapassas. Se for sem ultrapassas eu nem jogo porque eu não consigo zerar nenhum Mega Man. E aqui pra esse eu quero trazer jogos que eu possa... Que eu vou conseguir zerar. Projetos que eu vou conseguir fazer de início até o fim. Mas é isso. Esse foi Little Samson. Um joguinho bem bacana, bem divertido. E finalmente... Finalizamos esse projeto. Eu tava demorando pra postar. Agora eu vou sair um pouquinho desse... Pra quem tá assistindo mais no futuro não vai nem fazer tanto sentido. Pra quem tá assistindo agora... Eu tive problemas com o microfone e tudo mais. E vou pra conseguir um novo... Fone. Então... O Healy vai agradecer. O Hattie vai ficar feliz. Eeey. Mas... Isso daí é o final verdadeiro. Se você fizer no modo ISO você não tem o final verdadeiro. Obrigado por jogar. E é basicamente... Isso. Então... Tive problemas pra gravar e tudo mais. Eu não quero entrar em muitos detalhes. Mas ainda temos outros projetos aqui para o canal da Elite Clássica. Sir The Wave. Então é isso. Valeu a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo projeto. Sing and Dance Creators. O fim. Essa imagenzinha é muito bonita. É muito maneiro. Mas é basicamente isso. Não tem mais nada depois disso. O jogo finalizou. Joguem esse jogo. Vocês vão gostar. Criou eu. Eu gostei muito dele. Conheci em 2021. E... É um jogo muito bom. Mas é isso. Finalizando esse projeto por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Eu sou o Edric. E vou me despedindo até o próximo vídeo aqui no canal. Da Elite Clássicos. E o que eu vou fazer. Tchau. 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 Tchau.